Quem sabe já comece sendo com uma bolada, porque o concurso da Mega Sena da Virada vai sortear o maior prêmio da história no próximo domingo, valor estimado de 570 milhões de reais. A parte mais fácil da Mega da Virada é sonhar com um prêmio e imaginar o que fazer com ele. Guardar o dinheiro, só viver de mordominha. Fazer um investimento, né? No imóvel mesmo e tocar a vida pra frente, né? Gastar tudo, o tempo de vida a gente é curto, né? Por mais confiante que a pessoa possa estar, a chance em ganhar a Mega da Virada com uma aposta simples de seis números, por exemplo, é de um em 50 milhões. Mas pra quem tem fé, isso pouco importa. Tem que acreditar, né? Confiar em Deus e ajudar o próximo também. Para este ano, o prêmio estimado da Mega da Virada é de 570 milhões de reais. É o maior da história. Uma grana alta, que se aplicada na poupança, rende em um ano 35 milhões, 156 mil reais. E apenas com o lucro do rendimento, é possível comprar por ano 500 carros populares de 70 mil reais cada. Ou 140 casas de 250 mil. Ou ainda, se preferir, dá pra comprar todos os anos 1.750 motos de 20 mil reais. Então, faça a sua aposta se quiser e boa sorte. Quem sabe em 2024 você seja o novo milionário. Boa sorte pra você. Obrigado pra todos. Boa sorte, então. Então, pra reforçar, o sorteio será no domingo, dia 31, às 8 horas da noite. Boa sorte.